Boa tarde. Olá, né? Tudo bem? Deixa-me começar por uma nota que acho que é mais do que justificada. A cultura é língua, e é música, e é democracia. A cultura combate a desertificação, a cultura defende o interior, a cultura rompe fronteiras, e por isso quero agradecer aos músicos da Raia por nos terem trazido um cachico da terra de Miranda. E desamora também, desamora. Quero também que tantas vezes que fomos a Miranda por causa dos impostos que a EDP não paga, que eu estou a falar mirandês. Falam-me, falta muito pouco para falar mirandês. Obrigada também, quero cumprimentar os cabeças de lista que aqui estão presentes, a Beatriz Realinho pela Guarda, o Vítor Pimenta por Bragança, a Inês Antunes por Castelo Branco, o Vasco Valente por Vila Real, e o José Lopes por Viseu. São cinco vozes do interior, cinco provas que há futuro para o interior, cinco razões para votar o Bloco de Esquerda no dia 10 de março. E quero precisamente começar por falar sobre o futuro e sobre jovens, porque há 30% dos jovens que nasceram em Portugal e que vivem hoje no estrangeiro. São mais de 70 mil pessoas que saem a cada ano, todos os anos deste século. Portugal tem a taxa de imigração mais alta da Europa e uma das mais altas do mundo. E é ótimo, e nós sabemos que é bom que quem queira sair possa fazê-lo, possa conhecer o mundo, possa ter outras experiências, mas há uma enorme diferença entre sair e ser expulso do país onde se vive e onde se quer viver. Porque um país que expulsa as gerações mais jovens é um país que desiste do futuro, que desiste do interior, que desiste das gerações que estão para vir. E este é o maior problema de Portugal. Não há nenhum mistério nas causas da imigração. E não vale a pena inventar desculpas. Não são os impostos, não é o IRS que atira as pessoas para fora de Portugal. São os baixos salários. São os baixos salários que atiram os jovens para fora de Portugal. O salário não paga a renda. O salário não paga a vida. E o que se diz a um jovem é que o salário não paga a vida hoje e não há nenhuma esperança que daqui a 3 ou 4 ou 5 anos seja diferente do que é hoje. A maior parte da minha geração, muitas antes delas e outras depois, não quis emigrar. Não quis ceder. Mas foi crise atrás de crise. E quando dás por ti tens 40 anos e vives na mesma instabilidade do que quando tinhas 20 e começaste a trabalhar. Olhem hoje para quem tem 30 ou 40 anos. Foi a crise financeira. Foi a pandemia. Foi a inflação. É a conjuntura externa. Há sempre uma desculpa em Portugal para os baixos salários, para os contratos precários, para os horários impossíveis que não permitem conciliar a vida com uma família, com o lazer. Há sempre o agora não pode ser. A economia não aguenta melhores salários. É impossível. A União Europeia não deixa. As desculpas são imensas. A produtividade não aguenta. Portugal é um país pobre. Portugal é um país pobre porque paga salários pobres. São os salários pobres que fazem Portugal um país pobre. E quando ouço Luís Montenegro a falar sobre imigração de jovens, Luís Montenegro, eu vejo sempre à minha frente aquele líder parlamentar do PSD que dizia o país está melhor enquanto saíam de Portugal mais de 100 mil pessoas a cada ano que Luís Montenegro governava no parlamento a bancada do PSD e que o PSD governava o país. A maior parte destas 100 mil pessoas que saíram por ano eram jovens. Tantos e tantos que eram do interior, que ficou mais envelhecido, mais desertificado. Não vamos esquecer esse governo que dizia aos jovens para emigrar ou nas palavras do então Primeiro-Ministro do PSD, dizia aos jovens que saíssem da sua zona de conforto. Não deixamos que se esqueçam. Não deixamos que se esqueçam. E não deixamos que se esqueça. E não é porque queremos falar sobre o passado. Isto não é sobre o passado. É sobre o futuro. É sobre o futuro que queremos falar. Porque enquanto fala de imigração e de crescimento económico, o que a direita de facto propõe para os jovens é a precariedade. São borlas fiscais aos milionários que exploram os jovens em trabalhos precários. São borlas fiscais aos especuladores que expulsam os jovens das suas casas. São borlas fiscais aos poluidores que retiram o futuro às gerações mais jovens. Enquanto fala do interior, o que a direita de facto traz ao país é a certeza de que a regionalização permanece uma miragem. Enquanto fala do interior, o que a direita traz ao país é a garantia do encerramento de mais serviços públicos que fazem tanta falta na guarda como em Vila Real. Enquanto fala do interior, o que traz é a garantia que nunca haverá transportes públicos a baixo custo que possam ligar a Covilhã ao Fundão. Enquanto fala do interior, a direita o que garante é que o comboio nunca chegará a Viseu. Enquanto fala do interior, o que a direita garante é que a cultura será sempre desvalorizada, asfixiada, como já acontece agora em Castelo Branco. O quanto a direita fala do interior, o que garante é que a EDP vai continuar a mandar e a desmandar nos recursos naturais essenciais, como acontece em Bragança com as barragens. Tomem nota, não há nenhum erro, não há nenhum atraso da maioria absoluta que os partidos da direita não pretendam agravar em Portugal. Vão agravar todos. Não resolvem problema nenhum. Nenhum problema do país será resolvido pela direita. O que a direita apresenta como suposto modelo de crescimento, tem sempre o crescimento, estou sempre a falar de crescimento, mas o que apresentam como modelo de crescimento é uma receita para o desastre. É uma receita que Portugal já conhece e que não funcionou. Predação do território, predação de recursos naturais, destruição ambiental, desrespeito pelas populações, gente qualificada em trabalhos mal pagos, precários. Há um estudo recente que mede o aumento da produtividade nos restaurantes e hotéis em Portugal. Aumentou 97% numa década. Nos cedores tradicionais como o têxtil, aumentou 50%. Alguém viu os salários aumentarem 97% ou 50%? O que mais se vê em Portugal é gente que nem mil euros recebe. Que nem mil euros recebe. E para onde é que vai todo esse dinheiro? Para onde é que vai o dinheiro desta economia que cresce, que bate recordes, que tem PIB e que depois paga salários abaixo de mil euros? Para onde está a ir dinheiro que é produzido por toda a gente que trabalha para que a economia cresça? Quando o dinheiro que era dos salários vai todo para lucros, para dividendos, quer dizer que as desigualdades no país cresceram. Onde há baixos salários, há pobreza, há desigualdades e não há futuro. E isto é verdade para o interior, como é verdade para todo o país. Comecemos com o salário mínimo. Era 371 euros em 2000. Dez anos depois, nem 200 euros tinha aumentado o salário mínimo. Foi um acordo do Bloco de Esquerda com o Partido Socialista que fez subir todos os anos o salário mínimo. Contra todos os agouros. E disseram que não podia ser. E disseram que era impossível. E disseram que a economia não aguentavam. E disseram que a União Europeia proibia. E nós aumentámos o salário mínimo. De uma forma como nunca foi feito em Portugal. O salário mínimo aumentou todos os anos. Mas continua a ser baixo. Em 2024, o salário mínimo continua a ser baixo. Desde logo, porque a inflação comeu todo o aumento de 60 euros que foi feito este ano. E irá comer uma parte dos aumentos dos próximos anos, se nada for feito. Quando o aumento do salário mínimo é comido pela inflação, não é aumento. É estagnação do salário mínimo. E a proposta do Bloco é por isso muito simples. Uma subida intercalar, já para este ano, de 900 euros. Mas um aumento real de 50 euros nos anos seguintes. Quer isto dizer que todos os anos, o salário mínimo tem a garantia de aumentar 50 euros, mas 50 euros acima dos preços. 50 euros acima da inflação. É garantia da dignidade do nosso país. É garantia de mínimos de dignidade. Mas uma economia que se nivela pelo mínimo, como está a acontecer agora, não tem futuro, nem consegue oferecer nada às novas gerações. A qualificação, a especialização, os anos de experiência, a responsabilidade, têm de ter uma remuneração à altura. Quando se condena quem tem 20 anos de carreira a um salário que é quase igual do que aquele salário que é pago a quem está agora a começar, está-se a desprezar um percurso de dedicação de quem tem mais experiência. Mas também se está a dizer àquele jovem que a dedicação e a experiência não valem nada e que daqui a 20 anos vai estar a receber o mesmo que recebe hoje. E é por isso que os jovens emigram e saem de Portugal. Só há horizonte de esperança se houver respeito por quem trabalha. E o Bloco defende por isso uma medida muito simples. Muito simples. Se uma empresa produz e tem riqueza para pagar salários altos a administradores e a altos cargos, ótimo. Que bom que assim é. Mas então tem de pagar bem a quem trabalha. Tem de ter salários dignos. Chama-se respeito. Ter administrações de luxo e salários de miséria é um insulto ao país e é um insulto ao trabalho e temos ouvido tantos insultos nos últimos tempos. Não há experiência, não há responsabilidade, não há competência que expliquem que alguém ganhe mais num mês do que um trabalhador de salário médio ganha num ano. Nada justifica isso. Porque fazer o que nunca foi feito é acordarmos que a nossa sociedade se rege por princípios de respeito, por princípios de igualdade, por princípios que permitem a toda a gente que trabalha ter um salário para fazer a sua vida, para pagar a renda da sua casa, para pagar a conta de eletricidade e sim para ir jantar fora. E sim para ir ao teatro. E sim para ir a um concerto. E sim para viajar. E sim para fazer férias. Vida boa. É o que nós queremos. O país exige responsabilidade, consequência, vontade de fazer o que nunca foi feito. Aumentos reais do salário mínimo. Novas regras para fazer subir todos os salários. Mais força à contratação coletiva. Que é a força dos trabalhadores para negociarem melhores salários. Que se acabe com o abuso da precariedade. Dos horários que são longos demais e que não permitem ter uma família. Dos salários que são baixos demais e que não permitem pagar a casa. É esse o compromisso do Bloco de Esquerda. E se esse é o compromisso em todo o país, eu quero reafirmar hoje esse compromisso aqui em Viseu. Em primeiro lugar porque estamos no interior do país, que foi onde se sentiu mais o impacto dos maus governos. E em particular o impacto da direita e dos governos de Passos Coelho e de Luís Montenegro. E em segundo lugar porque Viseu é uma das cidades que não desistem. Uma cidade de juventude, uma cidade de cultura, onde a cultura resiste e persiste. E por isso é uma cidade de esperança. E é por isso que estamos aqui hoje a reafirmar o nosso compromisso com toda a gente que trabalha. Quero-vos... Quero-vos deixar uma nota final. A nossa campanha, a campanha que hoje começamos, vai ser diferente de todas as outras. A nossa campanha vai ser diferente de todas as outras. Vai ser certamente uma campanha de esperança. Vai ser uma campanha de força. Vai ser uma campanha de rua, de música, de alegria. Vai ser uma campanha com tudo isso. Mas será muito mais do que isso. As campanhas são para ouvir as pessoas. São para dar voz às pessoas. São para assumir compromissos que respondam às preocupações das pessoas que encontramos todos os dias, todos os meses, todos os anos. E por isso, queremos que esta campanha seja sobre propostas. Seja sobre temas que preocupam as pessoas. Foi isso que fizemos hoje, num centro de saúde, a falar sobre cuidados de saúde primários. Será assim amanhã, com trabalhadores precários. Será assim na terça-feira, com quem garante a escola pública. Será assim todos os dias, toda a campanha. Queremos falar das coisas que interessam ao país. Temos duas semanas para falar com toda a gente, para provar a grande força da esquerda. Uma campanha para apresentar as políticas que queremos, o país que queremos ser, que queremos construir, como queremos virar a página da maioria absoluta e impedir um retrocesso à direita. Porque é assim que se impede um retrocesso à direita, mobilizando as pessoas, construindo uma grande maioria com a esquerda, mostrando o que este país pode ser, o que pode construir. Estamos a lutar por essa maioria, seremos parte dela e só com o Bloco de Esquerda é possível começar a fazer o que nunca foi feito em Portugal. Não desistimos de Portugal, ousamos a esperança e sabemos que é a força do Bloco de Esquerda que no dia 10 fará toda a diferença e vai começar a construir um Portugal diferente, melhor, uma vida boa para toda a gente que aqui vive, a começar pelo interior. Vamos a isso, vamos fazer esta campanha duas semanas para ouvir e falar com toda a gente. Obrigada, vamos a lutar.